Estamos de volta com o Vale Urgente e a Malu me coloca aqui um negócio no TP. O TP é a 156 km por hora e coloca, Tony, mandar um abraço. Qual é o nome da mulher? Hein? Da telespectadora? Mandar um abraço pra dona Arlete de Taubaté, Tony. Manda um beijo pra ela porque ela é muito brava. Aqui que eu vou mandar beijo. Você é brava pra caramba, Mané. Você quer me pôr em fria? Hein? Muito obrigado. Não é possível, Tony. Obrigado, Dona Arlete Rodrigues, aí de Taubaté, viu? Pela audiência. Continue assistindo o nosso programa. Esse beijo é por conta da Malu. Se quiser ficar brava, fica com ela. Calma, gatinho. Não posso fazer isso aí, né, Malu? Se a mulher é brava, você ainda quer que eu fique mandando beijo? Eu apanho na rua aí. Vem pra dois aqui. Tá na hora da gente falar da Odonto Brasil. Você que está com problemas bucais e até agora não conseguiu encontrar a solução. A Odonto Brasil é uma clínica especializada em tratamentos dentários e vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Os profissionais da Odonto Brasil já reconstruíram o sorriso de muita gente. São mais de 7 mil implantes instalados e muita gente já conseguiu recuperar a autoestima e o sorriso. Primeiro o sorriso e depois a autoestima, não é verdade? E ninguém aguenta, não é verdade, ficar sem poder sorrir, sem poder conversar com as pessoas, não é verdade? Então vamos ouvir aqui o que diz a dona Eugênia. Eu sempre erro aqui que eles colocam o Eugênio, aí a dona Eugênia. Colocam Carla e é o Carlos. Mas hoje eu acho que acertaram, né? Dona Eugênia fez o tratamento na Odonto Brasil e olha que sorriso bonito. Mostra aí. Em uma semana eu estava com os meus dentes da arcada inferior, depois veio fazer o orçamento, o orçamento também foi bem acessível, o valor, né? Foi parcelado. Agora essa sorriso aconselha a todos. Tira dúvida lá com a Odonto Brasil, eles facilitam, o atendimento é excelente, não tem do que reclamar. Odonto Brasil, é só você ligar agora no 3212-0202. 3212-0202. Vem pra um aqui. Eu tirei licença aí, né, cinco dias. E aí teve um cara que assistiu o programa e falou assim, Tony, quem está apresentando o programa é o Julinho Ribeiro, já imaginou? Olha, mataram três caras ali. Três caras foram mortos. Nativa. Ó, meu, tá pro fora. Não era o Julinho, pô. Era outro, cara. Cinco estudantes da Unifei, lamentavelmente, morreram em um acidente no sul de Minas. Aí teve uma pessoa que falou assim, mas também era uma Elba. Meu, o tamanho do caminhão, Mané, podia ser uma Elba, um Vectra, uma Range Rover, um carro, qualquer carro importado. Qual é o problema? É impressionante, né? Eu tenho que achar. Olha, era uma Elba. Então, se fosse um Vectra aí, não morria ninguém. Olha a proporção do negócio. Eu vi essas imagens aí. Eu acho que a gente vai mostrar aqui. A Renata Marangoni está na linha para explicar, falar um pouco mais. Mas, inclusive, eu conheço, né? O padrasto de uma das pessoas que perdeu a vida nesse trágico acidente em uma estrada de Minas Gerais. Renata. Boa tarde, Tony. Os corpos estão sendo velados ainda. Dois em São José dos Campos, um em Taubaté e outro na cidade de Mogi das Cruzes. Eles tinham idade entre 19 e 24 anos. O trágico acidente aconteceu na tarde de ontem na cidade de Brasópolis, sul de Minas Gerais. O veículo bateu de frente com um caminhão e os cinco jovens morreram na hora. Eles estudavam na Unicei, a Universidade Federal de Itajubá, e dividiam carona de volta à universidade, né? Hoje, as aulas no local foram suspensas em luto aos alunos. Mais informações sobre esse caso, a gente vai dar hoje no Bande Cidade, segunda edição, porque a nossa repórter Janaína Rodrigues acompanhou dois dos velóis desses jovens, conversou com as famílias e vai poder passar mais detalhes para a gente, Tony. Muito obrigado. E a família desses jovens, os nossos sentimentos aqui. A gente sabe o quanto a gente gosta dos filhos. E a minha filha, ela terminou o mestrado numa Universidade Federal em São Carlos. E quando ela saía de carro para ir para a universidade, eu ficava preocupado na volta, a gente ficava monitorando. E, graças a Deus, terminou o curso e ela vai fazer o doutorado, mas é uma preocupação para a gente. Então, a vocês, pais, os nossos sentimentos aqui. É tudo o que a gente pode fazer e deixar o espaço aberto se precisarem da gente, tá bom? Então, Tony Blake. Vem para dois, hein? Ontem, nós começamos a mostrar aqui o Poço de Sujeira, né? No bairro Santa Júlia. Liguei para o Vilela. Viu, Wolf? Agora há pouco, o Vilela está num curso em São Paulo. Então, não pode falar comigo. Vai continuar o mau cheiro aí. Põe no ar aí o que eu não consegui colocar ontem. Nós estamos novamente no bairro Santa Júlia, em São José dos Campos. O problema é um esgoto da Sabesp que está estourado e, até agora, a Sabesp ainda não tomou providência. Está aqui o Cassi, que vai nos acompanhar. A situação é difícil aqui, Cassi? Muito difícil, mau cheiro terrível, né? A gente não aguenta ainda mais a tardezinha, que aqui é um lugar aberto, venta. Então, esse mau cheiro entra em todos os... o bairro inteiro aqui, né? E faz tempo isso? Faz tempo. A última reportagem que você fez, eu acho que já está com uns 40, 50 dias. Aí ninguém veio ver nada aqui. Crianças utilizam Vilela, que é o gerente distrital da Sabesp, e o Otto, superintendente da Sabesp. Esse local aqui, Otto, é o local em que as crianças passam. Viu o Wolf e também o Sidney da SSM, Prefeitura de São José dos Campos. Olha o local onde as crianças passam para ir para a escola. E ainda tem que passar nesse mar de fezes. Desculpe a expressão utilizada aqui, mas é uma forma de mostrar a realidade para essa administração. E para o pessoal da Sabesp, principalmente, porque o problema aqui, o esgoto que está sendo lançado aqui é da Sabesp. Vamos lá. Olha só, isso aqui é chamado de pinguela, tá bom? Isso aqui foi feito pelos moradores desse conjunto habitacional aí. Vamos passar por esse troço aqui, ver se a gente não cai aqui também, né? Pelo amor de Deus. A senhora fez o protocolo para a Sabesp ou Prefeitura? Não, Prefeitura. Sobre a ponte aqui, eu pedi para a Prefeitura. Isso aí, senhoras e senhores, que vocês estão vendo aí, é esgoto puro. Vocês não têm noção do mau cheiro que a gente está sentindo aqui, ô Vilela. O mau cheiro terrível desse esgoto a céu aberto aqui. Já detectamos o local, sabemos aonde está vazando, ô Vilela. Não é possível que você não tenha uma equipe para me enviar aqui para resolver esse problema. E nós estamos aqui, senhoras e senhores, numa viela. Mato puro, Wolf. Crianças não conseguem passar aí nessa viela. É ridículo esse negócio. Olha só o trajeto que as crianças têm que fazer para ir para a escola. Aí diz que tem transporte para ir para as crianças. Eu tenho que mostrar essa realidade, gente. Eu não aguento, eu não aguento ficar esperando, né, a decisão do pessoal que não fazem as coisas no tempo certo. Olha só, o trajeto que nós estamos fazendo aqui é feito por crianças. E olha aqui, ó, esgoto isso aqui, ó. Esgoto, isso aqui é esgoto a céu aberto. É aí o vazamento. Mostra ali, Magalha. Olha só o chão aí. Senhor Otto, responde para mim aqui. Eu vou sair da sombra aqui, Magalha. Eu sou meio analfabeto, não consigo ler, mas mostra aqui, ó, porque de repente os telespectadores conseguem me ajudar aqui. S-A-B-E-S-P. E até hoje não vieram ninguém aqui dessa BESP, eles não vêm. Ou seja, não estão preocupados com vocês? Com nós, não. Não é só com nós, que tem o pessoal aqui do Santa Júlia também, né, que dependendo do vento, o mau cheiro vem para cá também, né. E outra, aquele riozinho que desce lá, né, quer dizer, que se está descendo. Rio contaminado. Então, rio contaminado. Inclusive, até o pessoal pegava água do caminhão ali para a obra ali, não está nem pegando mais ali, está pegando lá em cima. Porque ali é só merda agora. Impressionante. Mostra lá, Magalha, o pessoal está roçando. Eu não sei se é da prefeitura, da onde é, mas pelo menos roçando estão, né. Bom, nós estamos aqui fazendo um contato com o Wolf. Alô, Wolf, bom dia. Um mar de fezes aqui, eu sei que não é problema seu, Wolf, mas eu gostaria que você desse uma atenção. E eu já estou cobrando aqui o Vilela da Sabécio, mas tem uma ponte que eles fizeram aqui, Vilela, uma pinguela. E eu conheço você, sei o ser humano que você é. As crianças passam em cima de uma única viga, em cima do riozinho, para atravessar. Não dá para a gente aguentar isso. Você consegue dar uma força, uma olhada aqui para a gente? Qual é o endereço aí que eu estou animando agora? Tá, nós estamos aqui no Conjunto Habitacional, aqui no bairro Santa Júlia. É a Rua Flores do Campo, é a rua do meio dos predinhos, aqui no Santa Júlia. Eu estou por aqui, Wolf. Tá, eu, sim, não vai é. Tá bom? Ok, um abraço, obrigado, Wolf. É isso. Eu acabei de falar com o Wolf aqui, gravando isso aqui, para mostrar a realidade. A gente muda aquela pontezinha sem vergonha que fizeram ali, mas foi o que eles conseguiram fazer. O que a comunidade conseguiu fazer é inadmissível essas crianças atravessarem dessa forma aqui, perigosa, arriscando a vida. Enquanto eu existir, estiver fôlego, eu estarei defendendo a população. Liguei agora e vou ficar aqui, aguardando. Aqui é uma passagem provisória que foi feita para a população, que não tem uma passarela oficial aqui. A gente pode avaliar, além da passarela, não é só chegar e simplesmente jogar uma langarina aqui, uma viga, uma tábua, isso aqui é até simples. Mas a gente vai induzir o pessoal aqui que já está passando, né? Aí precisa ver o piso, precisa fazer uma descida ali com acessibilidade, de repente tem uma pessoa que precisa. Então tem que ser desde lá do passeio público ali da última rua aqui, até a primeira rua aqui do bairro, de Santa Luzia. Aí sim ficaria um trabalho decente. Mas simplesmente vir aqui e fazer uma passarela, seria muito simples. Então, mas tem... é uma obra, na verdade, né? Aqui, ó. Precisa fazer, precisa sementar. Você vê que isso aqui está podre e a criançada vai cair uma criança aqui. Se a prefeitura disser que não consegue fazer essa passarela, nós vamos fazer uma passarela aqui. E vamos mandar limpar isso daqui para facilitar para as crianças, porque é um acesso rápido, não tem transporte para ir até lá, tem que passar por aqui. Não, a passarela, Tony, até é a parte mais simples. Porém, nós chegar e a gente fazer uma passarela de madeira, a gente tem que fazer um acesso adequado. Porque daí vamos induzir realmente o pessoal por aqui. Aí tem que fazer... depois já vem uma iluminação, já vem um piso acimentado. Então, tudo isso já era curso que não está no nosso esquema hoje. Mas, logicamente, nós vamos levar o problema lá para o secretário, para o prefeito e vamos avaliar com certeza. Bom, você sabe o que eu fiquei pensando naquela hora? Assim, eu vou... você está me assistindo aí, né? E eu conheço você. Eu fiquei imaginando o seguinte... É, porque aí vem a iluminação, tem a passarela, tem não sei o quê. Mas vamos deixar uma criança cair naquela merda primeiro, desculpa a expressão. Aí depois nós vamos ver o que vai fazer. Eu faço a passarela por minha conta, se não fizerem. Tá bom? Eu prometi para a comunidade e eu tenho palavra. Nem que eu tenha que pagar do meu bolso, eu vou mandar fazer esse troço aí. Mas eu acredito no Wolf. Sei que ele também é limitado, né? Mas vamos ver. Se não liberarem para você, me fala que eu baixo o pau nesses caras aqui. Intervalo, volto já já. Aguenta aí. Aguenta aí.